Chega ai querida, assistente da Erika Dois pokémons, dois que tem ampla desvantagem contra os meus Tem alguma coisa que não pertence a nenhum dos dois pokémons ai Essa parte marrom Isso não é nem Bellsprout, nem Caterpie Tenho bastante convicção Vocês inventaram essa parte ai Será que esse suposto ser o caule Do Bellsprout Não entendi, alguma coisa deu errado nessa fusão Mecanicamente falando Coisa que ficou feio nem bizarro Mecanicamente deu errado essa fusão Alguma coisa não ta certa aqui Vamos lá Beleza Isso aqui já da pra ver as coisas misturadas uma com a outra Essa aqui é bem horrível É bem horrível Até porque Essa boca ai é o que? A boca ainda parece outra coisa Então com certeza é bizonho Mas não é mecanicamente errada como ta anterior né Beleza Derrotamos a Tamiya Derrotamos a Tamiya Derrotamos a Tamiya